Olha só, existem três coisas nessa vida que você não pode contar pra ninguém. A sua vida amorosa, a sua vida financeira, seus próximos passos. Ah fulano, comprou esse carro, qual o valor? E aí fulano, terminou o namoro? E aí, saldo emprego? Vai fazer o que agora? Não conte nada pra ninguém. O silêncio não comete erros. E é nóis, Globalibix.